Ainda cedo, os educadores e funcionários da creche São José da comunidade de Jardim das Avenidas cruzaram os braços e decidiram que hoje não iria ter aula. O motivo chocou muitos pais. A unidade está com uma infestação de ratos. Quem convive com essa situação diz que o problema se tornou insustentável. Não tem condições. Tu acha que tem condições de trabalhar com cento e poucas crianças com uma cozinha cheia de xixi e cocô de rato? O nosso grupo não está contente com isso. A gente já está descontente há muito tempo por causa da reforma. Então, o grupo decidiu que se a desratização não for feita hoje, a gente não vai abrir amanhã. A maioria das educadoras da creche tem filhos e pensando na saúde das crianças, todos os funcionários decidiram parar as atividades para chamar a atenção da Secretaria de Educação para esse problema. Minha maior preocupação nem é como funcionária, na verdade é como mãe. Porque como eles ficam no chão, é berçário, é bebê, eles podem botar na boca, eles podem caminhar em cima de urina de rato, de cocô de rato. Porque, na verdade, a gente limpa as oito salas todos os dias. Mas não dá para limpar todas a primeira hora da manhã antes deles entrarem. A coordenadora da creche do Jardim das Avenidas diz que os ratos vêm do salão comunitário ao lado e não da instituição. Porque esse foco de rato não é da unidade, ele é do ponto ao lado, porque nós nos mudamos faz dois meses. Então, foi tudo mexido, não tem tudo reformado, tudo pintado, forro trocado. Então, não tem como a gente ter ninho de rato aqui na unidade. Então, realmente, eles vinham de fora. Então, a minha parte é oficiar a Secretaria e eles tomarem as medidas devidas. Sendo que a gente sabe que, quando se fala em serviço público, há todo um processo burocrático a ser seguido. Não é como a gente faz na nossa casa, que vai ali, decide fazer, vai lá e contrata. No público, existem os processos, as formas de contratação. Então, na sexta-feira, o Conselho de Pais e professores da unidade se reuniu, oficiou a Secretaria de Educação. E ontem o grupo resolveu parar, eles queriam uma solução imediata, assim, não queriam mais aguardar esse tempo que precisa, que é burocrático, que é necessário. Além dos ratos que sujam o ambiente e ainda podem transmitir doenças, havia problemas nas instalações de gás. A diretora do Ensino Fundamental do município disse que a Secretaria de Educação já está tomando as devidas providências. Sim, a empresa que está ali responsável pela instalação do gás, que era também uma reivindicação dos funcionários, uma colocação de uma mangueira mais adequada, já está ali resolvendo esse problema, aproveitando que os fogões não estão sendo usados, já está resolvendo, acho que esse já é um grande ponto positivo aí na reivindicação dos funcionários. E o outro ponto, então, é um que já está, vou dizer, 80% resolvido. Porque se o foco já foi resolvido, agora o nosso problema é só desratizar aqui a nossa parte, que os ratos que vierem para cá não vão sobreviver e aí não vão atrapalhar. Ainda segundo ela, a previsão é que as aulas na instituição voltem à normalidade amanhã. As aulas vão voltar amanhã, então, os pais podem ficar tranquilos, podem mandar os filhos tranquilos aqui para a escola? Sim, exatamente. Amanhã já retorna tudo no normal, a gente vai fazer todo o nosso papel, o que precisarem aqui nós estamos à disposição. Mas quem trabalha aqui ou tem filhos na instituição, diz que não volta se o problema não for resolvido. Que como a Patrícia falou, já está sendo resolvido, só que o problema do rato vai continuar amanhã. Então a gente não quer abrir a unidade com esse problema, porque é perigoso para as crianças. Então a gente decidiu, o grupo decidiu que a gente não vai abrir amanhã. Não é falta de higiene, não é falta de limpeza e na verdade a gente só quer uma solução. Nós não estamos aqui não querendo trabalhar e não querendo receber as crianças. Tudo que nós queríamos é que tivesse solucionado e nós estivéssemos trabalhando normalmente. E nós só achamos que o bem-estar da nossa unidade, dos funcionários e das crianças, depende dessa regularização. Que na verdade nós estamos aqui exigindo o direito da criança, o bem-estar da criança. Porque na verdade isso aí está sendo alastrado há 15 dias. Obrigado. 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 Tchau.